Oiê! Eu estou no Shop Leblon, na nossa Rene, para gravar lookinhos para vocês, novidade. Porém, antes eu quero mostrar o look que eu vim de casa, que eu sei que vocês gostam de ver. Eu estou com uma regatinha verde da C&A, bolsinha Zara, essa laranja maravilhosa, que dá um contraste bem bonito com essa calça aqui da nossa Rene. Essa calça não tem mais no site, infelizmente, mas eu sei, eu sei, ela é linda, linda, linda mesmo. Tenizinho da Rene e vamos começar esse vídeo porque tem muita peça bonita. Inclusive, tem algumas peças também da Atelier. Conforme o prometido, eu trouxe mais peças da Atelier e da linha regular da Rene também, que está sensacional. Vamos lá! Vamos começar nosso primeiro lookinho com o conjunto da Cortelli, nesse tom de caramelo que está bem alta. É um conjunto de viscose, a blusa tem manga, uma manga diferenciada. Ela tem... essa costura, ela é um pouco mais deslocada mesmo. Eu peguei a M, eu acho que o tamanho para mim seria a M mesmo. Eu acho que a P ia ficar muito apertada. Mas ela tem... olha só, ela é um pouco mais ampla do que as outras modelagens. Justamente porque a manga aqui, a cava é deslocada. É um modelo bonito, diferente, moderno, que a gente gosta de ver por aí. E quando experimenta, sim, se sente bem. A calça está bem bonita também, com elástico. A calça eu já pegaria a P, eu peguei a M. Achei que ela ficou... ela não ficou assim, com elástico bem firme aqui na cintura, sabe? Eu gostei que ela ficou larguinha, mas eu estou sentindo que o elástico tem que ficar mais firme na minha cintura. Então, eu pegaria a P mesmo. Gostei desse toque de estilo aqui, que são os zíperes. Olha, está vendo que é um bolso? Eu achei bem bonito, vou deixar até um aberto. E atrás fica assim. E ela, olha, como ela está bem comprida, né? Eu pegaria a P realmente. Acho que ela ficaria melhor. Ela tem um corte reto, está custando R$179,90. E a blusa R$139,90. Mais uma vez, M, tá? Ah, a blusa tem... Está vendo esse zíper? A blusa tem aqui atrás o mesmo zíper. Esse zíper, por sinal, ele é bem bom, sabe? Aquele zíper de qualidade. Então, é isso. Aprovadíssimo. Bem descontraído, casual, com toque aí, né? Bem fashionista de ser. Conjunto Cortelli, ok? Vamos para o próximo. Agora, vestido da coleção Atelier. Nesse vestido preto, que eu já experimentei até o conjunto dele no último vídeo. Vocês se lembram? Tem um vestido. Tem dele no azul, no azul claro também. Eu peguei no M, tá? Mas eu achei essa parte aqui, a alça um pouco grande para mim. Valeria a pena eu tentar o P. Mas dá para vocês terem uma noção. É um vestido muito bonito de escolinho. Ele também tem os pés pontos igual ao conjunto. Ele é longo e tem... Não tem forro. Ele é tão grosso que parece que tem forro. Tem um elástico aqui. Esse triângulo, decote aqui, coração e a manga caída. Eu achei ele bem bonito. Vou me afastar para vocês verem. É um vestido aí. Olha, tá vendo como ele ficou caindo aqui para mim? Teria que ser o P mesmo. Com certeza. Tem o zíper aqui atrás. E é isso. Está custando R$ 3,99, R$ 3,99,90 a ateliê. Tem mais peça da ateliê para vocês verem. Vamos lá. Meninas, corrigindo a informação. Achei o forro do vestido. É porque ele não é longo. Eu acho que ele fica ali na altura do joelho. Mas está aqui ele. Por isso que eu estava sentindo um forro. Mas quando eu levantei, por ele ser muito longo, eu não achei. Tem forro sim, tá bom? Agora vamos ver outro lookinho da ateliê. Essa camisa, eu confesso que eu não tinha visto no site. Estou vendo a primeira vez aqui na loja do Leblon. E eu achei ela maravilhosa porque ela é 100% linho. E aquele linho bem firme, sabe? Que a gente ama, pelo menos eu adoro. E é uma camisa bem estilosa, bem tradicional. Mas tem um toque aí da ateliê. Bem sofisticado com os botões douradinhos. Adorei esses bolsos bem grandes, frontal. E a cor dela é um amarelo pálido. Ou um creme mais vivo. Achei lindíssima também. O punho. Olha o trabalho, sabe? Aqui do franzido do punho. Ela não é... Ela é tradicional mesmo. Não tem manga bufante. Só aqui que tem esse trabalho no punho. Como eu falei pra vocês. E eu peguei ela na M. Não me arrependi. Gostei bastante. Ficou certinha no corpo. E o preço dela... Dois, cinco, nove e noventa, tá? A calça também... A ateliê sempre traz pelo menos um jeans, né? Em cada coleção. E esse ano veio esse jeans aqui com os botões característicos. E é um jeans vintage. Não tem elastano. Eu peguei no quarenta e dois. Cintura bem alta. Tem essa costura aqui frontal. E é aquele estilo momy jeans. Pelo menos... Eu tô vendo aqui como uma modelagem momy jeans. O que todo mundo gosta. Ela é bem estilosa também. Tá custando dois, cinco, nove e noventa. Ai, desculpa. Eu falei que eu peguei no quarenta e dois. Eu peguei no quarenta mesmo. Isso. No quarenta. Olha, atrás ela fica assim. Também tem a costura aqui atrás. Não é só na frente. Atrás também tem. E eu vou tirar agora a blusa pra vocês verem o tamanho dela. Eu fiquei até com pena de colocar aqui pra dentro porque linho amassa, né? Mas, enfim. Tinha que mostrar o pós da calça. Mas ela é assim. Esse tamanho aqui, tá? Olha. Ela é mais compridinha aqui atrás. E o linho dela não perica. Isso é importante dizer. Falei preço de tudo, gente? Acho que sim, né? Vamos pro próximo? Vamos lá. Não esqueçam de dar o like. É importante que o YouTube saber que você gosta do meu conteúdo, hein? Joinha. Mãozinha pra cima. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrita. E siga no Instagram que lá tem muita moda. Eu achei essa blusa, essa jaqueta de tweed, ela é da Quartelli Novidade. Eu até achei estranho porque normalmente não vem muito casaco pesado aqui pras lojas do Rio. Porque o Rio não faz muito frio. Geralmente esses casacos mais belos, mais trabalhados, fica em São Paulo e no Sul. Mas chegou, eu achei bem bonita. Só vi nessa loja aqui do Leblon. E olha só. Ela é de tweed, com esse trabalho aqui, todo no colorido. Parece assim um... Tem uma textura como se fosse um tapete, sabe? Mas macio. Gostei dos bolsos. Tô adorando essas blusas, essas camisas com bolso na frente. Botão preto, pra dar o contraste. Ela veste super bem. Eu achei ela gostosa de se usar. Ela é bem grossinha. Esquenta realmente. E eu peguei na M. Ela tem aquele detalhe de... Como se fosse assim, sabe? Desfiado. Tanto aqui na gola, como aqui. Olha, ao longo dela toda, ela é mais comprida atrás. E eu tô aproveitando a minha blusinha, né? O meu look. E a calça jeans da Atelier. Eu achei bem bonita e estilosa. Aprovadíssima também. Vem o botão extra. E tá custando R$219,90. Lembrando, se tiver no site, vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos pro próximo. Esse último lookinho, eu sei que o vídeo tá mais curtinho hoje. Mas quem sabe que toda semana eu tô aqui, né? Essa semana vai ter outro vídeo da Rene. Então, não reclame. Vamos em frente. Com certeza eu vou voltar pra fazer mais lookinhos pra vocês, tá bom? Porque hoje só tinha essas novidades mesmo aqui na loja. Vamos falar agora dessa polo maravilhosa da Blue Steel. Eu achei ela muito fofa. Muito estilosa também. Nessa cor verde água. Olha só. A Amy ficou perfeita. Eu acho que vestiu super bem. Ela é cropped, estica. Tá custando R$99,90. Eu achei que ela caiu como uma luva com essa calça maravilhosa também da Blue Steel. Nesse tom de azul. Um azul bem vivo. E adorei o toque de estilo aqui dessa fenda na perna. Ela é uma pantalona de linho. E tá custando R$199,90. Eu peguei a Amy. Atrás fica assim. Olha. Adorei que ela combinou com o tênis verde. E é uma cor bem tensa aí. Bem bonita de se ver. Eu gosto bastante. Eu tô até com vontade de levar ela. Ela tem a cintura bem alta. E a Amy ficou perfeita. Eu acho que a P ia ficar muito apertada. Eu acho que a Amy tá na metida certa. Eu adorei a mistura dessas cores aqui. O tênisinho casou muito bem aqui. O look todo tá perfeito. Foi o que eu mais gostei no vídeo de hoje. Escrevam aí se vocês concordam comigo. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.